Eu sempre passei aqui em São Paulo e aqui no Rio de São Paulo, e aqui no Rio de São Paulo foi tão incrível, tão perfeito, que eu queria ver esse ano de novo, e eu vi a convite do Camarote e também de iFood, e tá sendo perfeito. Mas ano passado, o que eu tenho pra falar que foi tão perfeito, é a energia do Rio de São Paulo, as pessoas falavam isso pra mim, eu não acreditava, mas é só o Rio de São Paulo, é totalmente diferente do Rio de São Paulo, é ruim, mas depois que você vem pra cá, realmente, você quer ver várias vezes. Aí você fala, não é melhor. Ah, eu sei que tô gostando, mas eu não vou ficar melhor, mas é muito diferente mesmo, é muito gostoso, muito gostoso. Eu tô muito feliz porque é totalmente diferente do trabalho da internet com a TV, né, e eu sei que é diferente hoje, porque quando você conquistou a TV, tem pessoas diferentes lá com você, sabe? Na internet você acaba vendo, tem muita gente jovem, né, tem muita gente que só conhece o rolê da internet agora da TV, e o que pareceu é que você atinge um respeito maior, e é uma coisa que eu sempre busquei na minha carreira, né, eu comecei bem blogueira. Então eu comecei muito blogueirinha, aí agora pela televisão, eu sinto que tô muito feliz por estar acontecendo como resultado, sabe? É realmente uma coisa muito diferente na minha vida.